Os prejuízos em instalações urbanas e rurais foram registrados em vários municípios da região. Chuvas de até 80 milímetros, ventos fortes e granizo marcaram as últimas horas. Em Enório Serpa, um galpão foi abaixo, caindo em cima de máquinas agrícolas e um carro, de propriedade de Laerte e Leutério. Na periferia de Pato Branco, este barracão teve o telhado arrancado com a força do vento. A estrutura era metálica. O agrônomo Ronaldo Coutinho, homem do tempo da Rádio Serenauta, afirmou que haverá ainda alguns dias de instabilidade, mas o pior já passou. Tivemos temporais durante a noite de ontem e madrugada de hoje. Agora o que vocês podem ver aqui na animação do radar, ele está subindo, está pegando a parte norte do Paraná. Já pega aqui com temporais na região do Cianorte, Campo Mourão, se aproximando de Maringá, o Moarama. Aqui na área do sudoeste do estado, propriamente dito, vamos até dar um close aqui na região. Vamos aqui ampliar, ampliando, ampliando. E na região de Pato Branco, Clivelândia, Palmas, alguma chuva ainda aqui na área de Beltrão, mas já passando. Então como vocês podem ver, o sistema todo evoluiu nesse sentido, trazendo chuva, trovada e queda na temperatura. Na última imagem aqui das 11 horas, é a última imagem que eu tenho. Então nós temos aqui na última imagem, o sistema praticamente todo ele já lá para o norte do Paraná. Toda a área do sudoeste do Paraná, no momento, é só chuva fraca ou nebulosidade. Então teve chuva, trovada, ventania em alguns pontos, granizo, que trouxeram prejuízo para a região. O lado bom é que trouxe chuva variando de 40 a 80 milímetros aí na região. Ainda vai continuar com alguma chuva nas próximas horas, mas nada assim muito significativo. A temperatura não deve passar muito dos seus 24, 26, 27 graus. Mas ainda poderemos ter chuva forte nessa faixa aqui, pegando a região de Realeza, Ampere, Beltrão, Pato Branco, indo em direção a Curitiba, entre a tarde e noite de sexta-feira e o decorrer da madrugada, manhã de sábado. Então ainda pode, nas próximas 24, 36 horas, ainda ter alguma chance de chuva forte, algum temporal isolado. Nesse meio tempo, de hoje até sábado, nublado, eventualmente aberturas de sol, mas mais para nublado. E chance maior de chuva forte entre sexta, tarde e noite e madrugada, manhã de sábado. No domingo, melhora pela manhã e alguma chuva isolada à tarde. As temperaturas ficam bem agradáveis, friozinho nesse fim de semana.